E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. Recentemente, a ditadura aprovou a lei do pensamento antirreacionário, que intensificou a punição contra quaisquer pensamentos ou produtos externos à ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. O país ocupa a segunda posição na lista mundial da perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Norte, adorar qualquer deus é proibido, pois todos são obrigados a prestar culto pessoal à família Kim, que considera o cristianismo a ameaça número um da ditadura. Oceana, temos um minuto. Em tempos de tantas fobias, homofobia, transfobia e tantas outras, a cristofobia não é comentada. Uma pesquisa recente do Vaticano mostrou como os cristãos têm sido perseguidos no mundo como nunca antes na história. E isso é um assunto que a própria imprensa tenta colocar aí debaixo do tapete, não mostra. O ex-presidente Donald Trump colocou o dedo nessa ferida e durante sua administração na Casa Branca, ele mostrou como os cristãos estavam sendo perseguidos no mundo. E é um assunto que estão sempre trazendo aqui. É preciso tocar nesse assunto, é preciso mostrar como essa perseguição, ela é real sim. E eu aproveito a sexta-feira santa para deixar aí um abraço carinhoso aos irmãos cristãos. Boa, Ana. E antes de seguirmos, um recado, participe ainda da tempo da nossa enquete. A pergunta é, você concorda com as críticas de Bolsonaro ao TSE? Já, já, o resultado final. Quer falar, Augusto, sobre essa notícia que trouxemos, sobre a perseguição na Coreia do Norte? Comentário ligeiro. Vale a pena você lembrar que nos anos 50, né, houve a guerra lá da Coreia, as duas Coreias. A Coreia do Norte optou pelo comunismo, Coreia do Sul optou pelo capitalismo, para simplificar as coisas. Veja a trajetória de um país e do outro. E mais uma vez, você vai ver que não há comparação entre os dois regimes. O comunista, o regime comunista fadado ao fracasso. Uai, seu app de vídeos curtos.